Próxima marca de 60 Já já vamos conferir o que ela conseguiu oficialmente Bom arremesso e sem gritaria né É muito de atleta para atleta né Tem atleta que depois de um lançamento desse sai gritando aí Colocando toda a força para fora né Ela não, foi quietinha ali mas passou da marca de 60 metros Aí a canadense com 60 e 15 60 e 15 na quinta tentativa Subiu para a segunda colocação ela né E jogou a Ebi Hara aí para o quarto lugar Ebi Hara tem 58 e 90 Está na quarta posição Grande lançamento Assume a primeira posição a japonesa Vibra bastante Foi um lançamento absolutamente limpo As bandeiras brancas Dão como Como correta né A posição Não só aqui no momento Do lançamento Mas também Aqui na zona de De chegada né Será que ela conseguiu passar aí a palameca? 67 e 9 67 e 9 E Ebi Hara Segunda colocada por enquanto A tona trave aí Ficou a 13 centímetros Da palameca Que lidera a competição por enquanto Com 60 e 92 Está aqui o quinto lançamento Da atleta da Latívia Não, foi muito ruim Mas continua na frente Talvez nem lance mais né Se ninguém passar ela Pode ser que ela aborte aí O sexto O sexto Arremesso Lançamento Perdão É Já que Está na liderança da competição Por enquanto Essa é portanto É a Penúltima competição né Aliás é a última competição Porque essa aqui já acabou Salto com o Vale Que você já Você está vendo aqui Já está resolvido É o japonês Que ficou com a medalha de ouro Está tentando melhorar um pouquinho A marca Apesar do vento Rondar né Esse vento que ronda Que é o pior de todos Veja Tem que esperar um pouquinho Para ver se Melhora um pouquinho a situação E aí vem ele hein Seito Yamamoto Na segunda tentativa Para melhorar a marca Não consegue Vai para a terceira e última Já 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 a última tentativa de 5'74 Você que já acompanhou Nesse GP de Tóquio A vitória Do Duda Mauro Vinícius da Silva No salto em distância Com 7'99 Lamentamos Que a gente não pôde mostrar as imagens Já que a TV Geradora Acabou se descuidando um pouco né E não mostrou E não mostrou Lamentavelmente Não mostrou Acho que esqueceram de instalar uma câmera Na pista de salto Os japoneses não tinham chance ali É por isso que eles deixaram de lado Deve ter sido por isso Provavelmente Mas é um descuido lamentável E o Sugamate O Mahal Sugamate Ficou com bronze Nos 400 com barreiras Vamos aqui para os últimos lançamentos Krista Rudua 60 em 15 A 5ª marca Vamos ver com que posição que ela fica Na 6ª tentativa Mais uma vez O dardo cai de lado né Cai de lado O bico né A ponta não Não enterrou ali no gramado Para a gente ter A marca Aferida Bronze garantido para ela né Então 3º lugar aí Já que é o último lançamento Este aí Agora deve vir A Ebi Har e a Palameika Pela briga Para ver quem vai levar Essa última competição Em andamento Krista Rudua Portanto vai se contentar Com a medalha de bronze Já que era a última tentativa Última tentativa também Para a Palameika Não chega aos 60 metros E também não valeu Essa marca realmente Também não valeu Fica portanto A atleta Com a medalha de Com 4º lugar 4º lugar Essa era a Kovala É verdade A Kovala Soltou depois Porque depois das 3 primeiras Dos 3 primeiros lançamentos Ela tinha uma marca melhor Que a Woodward Não tinha nem tentado A isso Por isso que ela teve Arremessou depois Da canadense Mas ainda assim Não conseguiu melhorar Sua marca O bronze realmente Ficou com a canadense E aí vem a japonesa Aí vai a Eriara Está na segunda posição Com 67,9 67,9 Tem a japonesa Vamos ver Porque ela pode tentar Na última vez Última chance Para vencer Em casa Diante de sua torcida E aí vem ela Toda energia represada ali Valeu o lançamento Mas vai se despedir Portanto Fica com a medalha De prata Fica portanto Com a medalha De prata A japonesa E a outra Não precisa nem lançar Se não quiser Porque já garantiu Ouro né Exatamente Mas até por uma questão Protocolar A Palameca Que na primeira tentativa Já fez a melhor marca 6,92 Vai lá né É Não deu pro gasto Ela termina portanto Com a medalha De ouro Está encerrada A prova Do salto Com Aliás Perdão Do lançamento De dardo Madara Palameca Da Latívia 60,92 A grande campeã Medalha de ouro Pra ela Ficamos apenas Com o japonês Saltando ali No salto com vara Mas que também Já conquistou O ouro Está apenas Se apresentando Nesse finalzinho De competição E aí Morelo Tecnicamente O que você achou Do evento? Um evento com Campeão olímpico Alguns medalhistas Olímpicos também Então foi Bem legal E esperamos que E tenhamos bons Atletas aqui também Em Belém Na próxima semana Com a continuação Desse World Challenge E quem sabe Os brasileiros Consigam aí também Mais vagas Para esse mundial Índices muito altos Como já bem frisamos Aqui durante a transmissão Da Confederação Brasileira De atletis Mas esperamos que mais Brasileiros aí Consigam avançar E parabéns ao Duda Boa marca 7,99 Campeão aí Do evento no Japão Muito bem O japonês Que já segurou A medalha de ouro No salto com vara Vai para a tentativa Do 5,74 Última tentativa Apenas Como forma De apresentação O vento Continua sendo O grande vilão Dos atletas Nesse evento E todos Reclamaram disso Vamos ver Vamos ver se o vento Dá uma força Para ele Aí vem embalado Exatamente Por causa do vento A gente só lembra Que é o seguinte O vento Em provas de velocidade Acaba não Tendo as marcas Homologadas 18 segundos Se não parar De ventar Ele não vai Nem tentar Vamos lá Vai com o cronômetro Ali em andamento 8 segundos 7,6,5,4,3 3,2,1 Quase passou Em cima da pinta Japonês se despede Portanto com a medalha De ouro O tempo ia estourar Foi para o tudo ou nada Conseguiu inclusive A inversão Mas depois Acabou tocando É um fundamento Que ele vai ter que melhorar Para as outras competições Porque as vezes Ele consegue passar Mas depois Ele toca Com alguma parte do corpo Depois da inversão Olha lá Ele faz o movimento E aí quando ele passa Ele toca na barra É, não foi a primeira vez Mesmo 5,20 Que ele tentou Aquela hora Ele também bateu O quadril Ele vai alto Parece usar uma 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 vara Bem grande Só que ele não está Bem Bem grande A vara dele Ele sobe alto Só que não consegue Realmente na hora da queda Ele não vai muito bem O Sei Temamoto Mas ainda é muito jovem Ainda é 21 anos Tem tudo para melhorar Sua técnica E quem sabe Incomodar Os europeus Que tem dominado Essa prova pelo mundo Muito bem Murilo Borges Comentou aqui no Bande Esportes Final portanto de competição Fica aqui o convite Para a próxima sexta-feira Você curtir junto com a gente Muito triatlo E muito atletismo Atletismo A estreia da Diamond League 2013 Direto de Daegu Um abraço a todos Muito obrigado Ótima semana Bande Esportes O canal de todos os esportes Tchau pessoal Tchau 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 Tchau